Mulher é morta por conhecido dentro da própria casa, Rosa estava no local quando o assassino chegou. O suspeito teria estourado a porta, invadido a residência e então começado a série de espancamentos aqui no quarto de Rosa. Os sinais de violência estão por toda a residência. Na sequência, ele a teria levado ao banheiro aonde deu banho nela. E depois é retornado ao quarto aonde a matou, aqui em cima da cama. Trabalhadeira, querida, só que agora ela estava na cadeira de roda, que ela sofreu um acidente, né? E estava aqui a neta dela e o neto estava cuidando dela. Segundo informações de vizinhos e familiares, o suspeito de 47 anos era conhecido da vítima e tinha uma obsessão por ela, mas não era correspondido. Ele vinha, ele ficava ali, conversava com ela, mas ela não queria saber dele de jeito nenhum. Ela não aceitava, não queria a ajuda dele, mas ele insistia, ele ponhava pressão, queria que ela aceitasse na marra ele e vivia ameaçando. Eu te mato, eu fazia um monte de ameaça. A irmã do suspeito foi quem chamou a polícia. É um cara louco, é um secopato, um cara desse, não pode ficar solto.